Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. O futebol profissional em Portugal continua a reforçar o seu peso no PIB, mas depois da pandemia a perspectiva de uma recessão global apresenta-se como mais um desafio para os clubes. Do caminho para a centralização dos direitos televisivos à diversificação de receitas, vamos perspectivar como podem as SADs superar um 2023 que se afigura incerto. Para já, duas boas-vindas a Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e Rodolfo Alexandre Reis e avançamos para o Head Trick. Como sempre lançamos para debate três números que marcaram a semana, Rodolfo, e vamos começar precisamente por um clube saudita que está a ganhar tração nas redes sociais à conta de Cristiano Ronaldo. Assim é, Zé, antes de mais cumprimentar-te a ti ao Nuno Vinha e ao Jorge Faria de Sousa e desejar um bom ano a todos os telespectadores do Jogo Económico. E falamos de 3,7 milhões de seguidores. É o que atualmente tem a conta original do Al Nasser no Twitter, porque o clube saudita tem a sua conta. Saudita tem uma conta em inglês, mas na conta original são atualmente 3,7 milhões de seguidores. 3,7 milhões de seguidores. Tudo isto à conta da transferência de Cristiano Ronaldo. Sendo que, antes de Cristiano Ronaldo ter sido anunciado, o clube saudita tinha apenas 860 mil seguidores. E nas 12 horas seguintes esse número passou para os 3,4 milhões e atualmente já está nos 3,7. Muito bem. E estende também, naturalmente, os votos de bom ano ao Nuno Vinha, ao Jorge Faria de Sousa e ao Rodolfo Alexandre Reis. Começo precisamente pelo Jorge. Jorge, são números impressionantes, mas que se tornam ainda mais impressionantes se olharmos para outras redes sociais. Comentários a dizer, ao Nuno e ao Rodolfo, bom ano a todos os que me têm seguido ao longo destes tempos. A verdade é que o Cristiano continua a ser uma marca absolutamente extraordinária. E podemos olhar para este caso do Twitter ou para o caso do Instagram, onde antes do anúncio da contratação do Cristiano, o clube tinha qualquer coisa como um milhão de seguidores e acabou por atingir já uma marca de 9 milhões de seguidores. Isto é, obviamente, um crescimento exponencial, obviamente que vai dar tração nas redes sociais, vai dar claramente encaixe também ao clube via redes sociais e direitos de imagem. Agora, claramente, uma transferência que acaba por ser, na minha opinião, algo decepcionante. Porque me parece que o Cristiano tomou uma decisão puramente financeira. olhando até às acelerações do Cristiano Ronaldo na sua apresentação ao serviço do Alnácer, em que mencionou que tinha várias propostas da Europa, da MLS, até da Austrália e do futebol brasileiro, a verdade é que acabou por tomar uma decisão, na minha opinião, e essa é a leitura que nos é possível fazer, a ver se havia interessados na Europa do futebol, rumar ao Alnácer parece-me que não é uma decisão normal. Nuno, e pegando precisamente nesta reflexão do Jorge, compreende-se, naturalmente, a decisão financeira de Cristiano Ronaldo, mas pega aquela ideia de que está tudo feito na Europa e, portanto, vamos lá agora avançar para aquilo que são os campeonatos periféricos, como é o da Arábia Saudita, ou ultra-periféricos, se calhar. Olá, Zé, olá Jorge, olá Rodolfo, um bom ano de 2023, para veres que isto é o jogo económico, em vez de ser entrar com o pé direito, é entrar a pé junto. É logo falta, e vermelho direto, provavelmente. Entramos muito a pé junto. Mas é a nossa tradição, é a nossa tradição, é levar expulsão logo à partida. Mas, enfim, em relação à tua pergunta, eu acho que aqui a questão, houve ofertas da Europa? É que já se percebeu, por algumas notícias que até vieram ao público hoje, nós estamos a gravar a uma quarta-feira, de que não houve ofertas na Europa para Cristiano Ronaldo no seguimento de tudo aquilo que se passou com Manchester United, e até pela performance, eu diria, no mínimo irregular, com duas presenças no banco no Mundial e com a falta de avanço da equipa portuguesa, depois de uma boa exibição, acabou por perder e ser eliminado por Marrocos. Portanto, não sei se houve ofertas da Europa. Em relação ao número do Rodolfo, que ele trouxe cá, só deixar aqui uma nota que eu acho que é interessante, que é, as marcas não querem só ganhar seguidores, querem reter seguidores. E vai ser um desafio grande para o próprio Al Nasser, reter as pessoas no seu site e nas suas redes sociais, porque para fazê-lo é preciso ter conteúdo, para ter conteúdo é preciso ter alguém que trate disso, é preciso que o clube, efetivamente, tenha algo para dizer ou que tenha bons resultados. Estas são as condições que uma rede social de um clube de futebol tem que ter. Tem que contratar jogadores sonantes, tem que ter conteúdo sobre eles, tem que ter vitórias, tem que ter informação útil aos seguidores. Portanto, esse desafio de reter também é muito importante. E só como ponto também interessante disto da guerra dos números nas redes sociais, o Cristiano Ronaldo ganhou 500 mil seguidores só com a entrevista, só nos momentos e seguir à polémica entrevista. 500 mil seguidores só para ele. Mas eu diria que estes números são, de facto, deixam bem claro aquilo que é a projeção do Cristiano Ronaldo em termos de projeção, a projeção mediática que ele tem e a capacidade que ele tem de gerar receita, às vezes em temas que nós nem sequer estamos a ver, mas ele é capaz de o fazer só pela notoriedade da marca Cristiano Ronaldo, só pela notoriedade do seu nome e daquilo que é a sua aura como jogador de futebol de topo, que ainda é. Eu acho que isso é um dado muito interessante, que o Alnácio já está a beneficiar com isso, agora vamos ver o futuro, vamos ver o que é que acontece. Eu também, tal como o Jorge, acho que é uma pena que ele vá para a Arábia Saudita, porque não é certamente o destino que nós estávamos à espera de ele ver. Rodolfo, e por falar em gerar receita, Cristiano Ronaldo deu aqui um belo prémio de ano novo ao seu novo agente. Sim, foi uma boa prenda de novo ano de 30 milhões de euros. foi quando recebeu o manager de Cristiano Ronaldo, Ricardo Rebuf, a avaliar pelo que diz o jornal a marca, na consequência desta transferência para o Alnácio, o que marca aqui também um possível afastamento entre Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes, que foi sempre o seu agente de toda uma carreira e que o projetou para clubes como o Manchester United e o Real Madrid. Nuno, e eu queria precisamente desafiar-te para falar, no seguimento deste número, daquilo que tem sido o comportamento de Cristiano Ronaldo nos últimos meses. Explica-se muito bem o facto de... percebe-se bem, aliás, é isso que eu quero dizer, percebe-se bem porquê que Cristiano Ronaldo neste momento não tem Jorge Mendes a fazer o seu agenciamento, percebe-se o que é que é um jogador que é acompanhado por um dos melhores agentes do mundo, se não o melhor, e um jogador que não tem de todo esse acompanhamento? Pois, eu pergunto, eu pergunto se o Cristiano Ronaldo não tivesse de candeias às avessas, como se, utilizando uma expressão bem típica portuguesa, se não tivesse de candeias às avessas com o Jorge Mendes não teria ofertas na Europa? A ofertas interessantes na Europa? Eu duvido, duvido que algum clube europeu neste momento, com as condições, quer dizer, e bem, e saudavelmente, digamos assim, que estivesse a olhar para aquilo que são as suas despesas e aquilo que financeiramente estivesse atento àquilo que é a sua saúde financeira, estivesse na disponibilidade, estivesse a disposição para gastar aquilo que o Al Nasser, alegadamente, ou pelo menos do que vem nas notícias, vai gastar com o Cristiano Ronaldo. São verbas completamente astronómicas e que não estão fora do alcance da maior parte dos clubes racionais, europeus ou de outro sítio qualquer, quer dizer, portanto acho que é difícil perceber quem é que poderia gastar isso, mas aí Cristiano Ronaldo tinha de optar, ou ficar ao mais alto nível, com a hipótese de jogar na Liga dos Campeões e continuar no topo, como ele disse que queria ficar, e até desgombou um bocadinho de outros jogadores que o criticavam por não estarem a esse nível, ou sequer estar no topo, ou sequer receber 500 milhões de euros por época, ou por contrato, digamos assim. E portanto eu acho que ele teve que fazer uma opção também, mas acho que não podem restar grandes dúvidas, ou não devem restar grandes dúvidas, se o Jorge Mendes fosse o seu agente ainda, que ele teria pelo menos essa opção e alguma oferta da Europa que tivesse já vindo a público e que tivesse sido posto em cima da mesa como uma possibilidade real. Não te vou fazer pergunta nenhuma, Jorge. Notas-se de facto a falta de Jorge Mendes em todo este processo? Sinceramente não sei. Não tenho tanta certeza quanto o Nuno. Isto porque eu acho que Jorge Mendes teve a oportunidade no verão de resolver a vida do Cristiano. A partir do momento em que Ternag chega ao United, Ronaldo percebeu no imediato que não ia ser a opção, até em virtude do facto de não ter feito para a época, nas circunstâncias em que todos conhecemos. Eu parece-me que o Jorge Mendes poderia ter resolvido a vida do Cristiano e não tenho a certeza se o superagente, depois daquela entrevista, teria capacidade para resolver a vida do Cristiano num contexto do futebol top europeu, dado que não resolveu também no verão, e que me parecia que era já uma evidência que não fazia parte das opções de Ternag. Agora, obviamente estamos a falar, como dizia um bocadinho o Nuno, foi uma opção entre fazer um grande contrato a rondar, segundo aquilo que vem na imprensa, um prémio de assinatura de qualquer coisa como 200 milhões de euros. O vencimento de base de mais de 70 milhões por temporada com direitos de imagem. Portanto, obviamente que é um contrato absolutamente estratosférico, idêntico só mesmo, só me recordo de um, que foi a renovação de Kylian Mbappé, que também discutimos aqui no jogo económico, e que também rondou estes números, e curiosamente até com, como sabemos, os donos do Paris Saint-Germain são Qataris. E portanto, obviamente que Cristiano tinha uma escolha difícil, ou permanecer na Europa e tentar continuar a jogar na alta roda de futebol europeu, e eu reporto aquilo que ele disse na apresentação, disse que teve propostas, e portanto, validando aquilo que ele disse, foi uma opção puramente financeira. Agora, obviamente que é um contrato absolutamente estratosférico. Vamos fechar este head-trick, Rodolfo, com um campeão do mundo que se está a transformar aqui numa espécie de problema para o Benfica. Falamos de Dienzo Fernandes e a subsível transferência para o Chelsea, que poderá envolver verbas de 127 milhões de euros, sendo que a cláusula do Médio Argentina é de 120 milhões de euros. O Chelsea não quer pagar o valor todo a pronto, como é normal, quer antes pagar em três prestações de aproximadamente 42 milhões de euros ao longo dos próximos três anos, e parece ser aqui esta forma de pagamento que estará a atrasar todo o negócio que acabará, possivelmente, por se concretizar até ao final deste fecho de mercado. E estamos a gravar uma quarta-feira, provavelmente chegamos a sexta-feira já com o negócio concluído. Temos um minuto para ti, Nuno, e outro para o Jorge, para analisar este negócio. Transformou-se num problema, Nuno, este Enzo Fernandes para o Benfica? Eu creio que, pelo menos, resta saber qual é que é a dimensão desse problema, mas a partir do momento em que vêm notícias a público sobre uma transferência que está iminente por uma quantidade, por uma determinada quantia, e seria uma quantia que seria recordista para Portugal, para ter um recorde em Portugal, acho que a direcção do Benfica, a administração do Benfica, o Rui Costa, tem neste momento um problema em mãos, por exemplo. Se ficar com o jogador, está a abdicar de uma enorme quantia, vai-se lá saber como, ainda por cima, vai-se lá saber como, em que circunstâncias é que abdica e quanto é que é, e ainda por cima com um jogador que parece determinado em sair. Portanto, depois dependerá de qual vai ser o rendimento dele nos próximos tempos, portanto está-se a pôr um bocado nas mãos do jogador. Com ele a sair, também está a passar a imagem que basta faltar a dois treinos e estar fora sem a autorização do clube, para de um momento para o outro já se tem que fazer aquilo que o jogador quer, portanto é um bocadinho, é, é, é. Eu diria que é um problema, já se transformou num problema neste momento. Jorge, para fechar, concordas com o Nuno? Eu acho que pode vir a ser um problema sobretudo se ficar. Se sair, eu acho que o dossiê vai-se acabar por resolver, e vai ser um negócio extraordinário, independentemente do River Plate ter 25% do passo ainda, receber mais 5% do mecanismo de solidariedade, e portanto para o River Plate também é um extraordinário negócio. Alegadamente ele tem outra gente, mas quem está a intermediar o negócio é Jorge Mendes, portanto poderá haver aqui duas comissões de 10% cada, mas ainda assim será um encaixe financeiro, sobretudo olhando ao investimento de 18 para um encaixe líquido, a rondar qualquer coisa como 60 a 70 milhões, obviamente será um extraordinário negócio, permitirá ao Benfica reforçar o plantel, que me parece que na saída de Enzo Fernandes terá que ir ao mercado pelo menos por um, dois médios para reforçar o plantel. Mas sobretudo dizer que eu acho que será mais um problema se ficar, porque olhando para o facto de estar sob a alçada disciplinar, não ter cumprido as regras do clube e as regras do balneário impostas pelo treinador, obviamente que depois vai ficar um caso por resolver e se eventualmente o negócio não se concretiza. Muito bem. Rodolfo, voltas para a semana com mais números neste Head Trick. O Nuno e o Jorge acompanham-me para a segunda parte do Jogo Económico, onde vamos falar do peso no PIB do futebol profissional em Portugal. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. 2023 será um ano de incerteza mundial e o futebol não foge a esse cenário. Na época passada o futebol profissional voltou a reforçar o seu peso no PIB, mas da diversificação de receitas à centralização dos direitos televisivos são muitos os desafios que se colocam aos clubes. Temos connosco Miguel Farinha, é Partner e Líder de Strategy and Transactions da EY, que elaborou com a Liga Portugal o mais recente anuário do futebol português referente precisamente à época 2021-2022. Miguel, muito bem-vindo, um bom ano, bem-vindo a este Jogo Económico, mais um regresso a este programa para falar novamente do anuário da Liga e é sempre um prazer podermos então refletir sobre os números que marcam o panorama do futebol profissional em Portugal. Estamos a falar de 617 milhões de euros referentes ao impacto do futebol profissional no PIB português, um impacto de 0,29% no produto interno bruto. Pergunto, se calhar também em jeito já de provocação, Miguel, se num país em que se vive tanto o futebol, se era de esperar um peso mais relevante do futebol profissional precisamente no PIB nacional. Olá, boa tarde, José Carlos, mas muito obrigado pelo convite novamente para estar convosco a discutir um pouco do anuário. O anuário é, esta é a sexta edição que nos apresentamos do anuário do futebol em Portugal, explicando um pouco da parte económica do futebol e o peso do mesmo na economia portuguesa. Eu soube a pergunta diretamente sobre se era de esperar demais, eu acho que foi um muito bom ano do futebol em Portugal, ou seja, nós aumentámos o peso no PIB aos 617 milhões de euros, o ano passado tinha sido na casa dos 550 milhões, e nos anos anteriores também tínhamos sido lá 394 milhões, ou seja, tentaram num processo de crescimento constante. Obviamente temos aqui também o peso de, de repente, passámos a ter público nos estádios e isso teve aqui um impacto significativo na época passada, mas temos também aqui uma receita muito importante no futebol português, que tem a ver tudo com todas as compensações pelas provas europeias, ou seja, os prémios de participação das provas europeias, e esse é um dos grandes motivos de aumento deste ano, ou seja, quando olhamos para o peso do futebol português, os 617 milhões são um impacto no PIB direto. Em termos de receitas totais, o futebol português fatura no último ano cerca de 917 milhões de euros. E há aqui dois aumentos significativos. Por um lado, provas europeias, cerca de 80 milhões de euros a mais do ano anterior, as provas europeias trouxeram para Portugal no ano passado cerca de 180 milhões de euros, em si de 100 milhões do ano anterior. E aqui, às vezes temos que pensar que é um bocadinho, não diria quase aleatório, mas acaba de ser um one shot, porque de repente o ano passado tivemos dois clubes portugueses a passar a fase de grupos, e temos o Benfica a ir aos quartos final da Liga dos Campeões, e isso teve um crescimento de receitas muito significativo. No ano anterior, tivemos que ter apenas um clube a passar a fase de grupos. E por outro lado, temos cerca de 40 milhões de euros a mais só em receitas de bilheteira. Bilheteira é tudo o que é associado ao Match Day. Também no ano anterior, não tivemos que ter receita público dos estados, e tivemos que ter uma quebra muito significativa. E são os dois principais vetores do aumento que verificamos nestas rubricas. E falou aí, precisamente, Miguel, falou aí da receita de bilheteira, e esse é de facto um número muito interessante, também tendo em conta que houve um regresso aos estádios, e provavelmente até houve um regresso mais rápido público aos estádios do que aquilo que se poderia esperar, tendo em conta todo o cenário de incerteza pandémica em que vivemos durante praticamente dois anos. Mas pergunto-se de que forma é que os clubes podem maximizar isto para o futuro, naturalmente. Como é que os clubes podem maximizar essa receita para que a mesma seja exponenciada, tendo em conta tudo o que é o aproveitamento de receitas do dia do jogo? Os clubes estão sensibilizados para a possibilidade de rentabilizar essa receita? Eu acho que os clubes, primeiro, voltaram de repente a ter, essas receitas estavam perdidas durante dois anos, de repente perdemos completamente as receitas. E houve a necessidade de repensar como é que ia precisar o público aos estádios. Acho que esse aspecto, como o José Carlos disse, foi, o regresso foi muito rápido, rapidamente notámos que voltou a haver público, os estádios voltaram a estar cheios, sem haver grandes receios pandémicos, na altura, e essa parte foi muito boa. Os clubes voltaram, de repente, a vender camisolas, a ter todo o merchandising associado, todo o comércio que é feito à volta do futebol, isso voltou rapidamente aos estádios. Agora, eu acho que há aqui um tema muito relevante neste aspecto, que é o investimento em infraestruturas. Nós temos em Portugal infraestruturas, os mais recentes e os melhores estádios portugueses são todos do Euro 2004. Por exemplo, recentemente, o Benfica estava a fazer remunerações do seu estádio na parte de som, na parte de imagem e por aí fora, mas eu acho que há uma necessidade de renovar as infraestruturas. E se tirarmos aqui os principais quatro ou cinco clubes portugueses que têm estádios relativamente modernos, a maior parte dos estádios portugueses não são estádios modernos, não são estádios ainda, eu quase diria, user-friendly, para levar uma família, para ter um jogo no inverno, sem sair à chuva ou em bancadas de cimento. Ou seja, ainda há um trabalho de infraestruturas que deve e pode ser feito. E acho que a Liga tem que estar muito atento a isso e a pôr também esses pesos em cima dos clubes, mas também, por outro lado, a procura de receitas adicionais para isso. E já agora deixo aqui uma remarca adicional, que falávamos há pouco tempo sobre isso. Hoje em dia, uma das receitas dos clubes de futebol tem a ver com as apostas online. As apostas online, as receitas são distribuídas por uma parte até para a Liga, outra parte é para a Federação, sendo que existe uma parte muito pequena ainda para a Liga, face ao que vai nestes muito pequenos para a Federação. E faria todo o sentido, e atende-se sempre por medida legislativa, repensar como é que parte dessas receitas poderia ir para os clubes, mas direcionada especificamente para a remodelação de infraestruturas. Porque acho que esse é um ponto muito relevante, para se conseguir vender tudo o resto associado à presença no jogo de futebol. Muito bem. Essa é uma deixa excelente para poder introduzir, então, os nossos comentadores, Nuno Vinho e Jorge Faria de Sousa. Nuno, começo precisamente por ti. O Miguel fala aqui da necessidade de que haja um redirecionamento da receita relativamente às apostas desportivas da Federação diretamente para os clubes, para que os clubes possam, então, fazer este investimento nas infraestruturas, que é absolutamente essencial para poder ter mais gente no estádio, as melhores condições, poder equacionar, levar as famílias, como sugeriu o Miguel. De facto, existe aqui esta necessidade de redirecionar verbas para um aspecto que é absolutamente fulcral naquilo que é a recepção dos adeptos nas suas instalações. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Miguel Farinha, agradecer-lhe a presença, já agora, é um prazer. Eu confesso que tenho aqui alguma dúvida em relação a se os clubes, de facto, iriam fazer isso que tivessem, de repente, acesso a essas receitas vindas das apostas desportivas. E ponho esta questão, não sei se no trabalho foi abordada essa dinâmica ou se foi estudado isso. Por exemplo, um clube que tenha, por exemplo, 60% ou 70% da sua ocupação média nos jogos em casa, como é que poderia beneficiar, ou seja, até onde é que poderia ir essa porcentagem de ocupação, pelo facto de ter melhores cadeiras, cadeiras mais confortáveis, porque eu, na verdade, nós vemos os clubes que já têm estádios razoavelmente compostos, até que ponto é que essas obras de melhoramento, essa atualização daquilo que é os lugares sentados, em que medida é que poderia beneficiar ainda mais as receitas de bilheteira. É por causa disso, e por causa dessa questão em concreto, que as pessoas não estão a ir aos estádios, ou, pelo contrário, é, por outras razões que nós temos até, de forma algo tristemente, falado aqui neste fórum, se, por exemplo, tem a ver com questões de segurança das pessoas não se sentirem completamente seguras a ir a um jogo de futebol para assistir com a sua família e com miúdos pequenos. Eu não sei se isso foi estudado no estudo, se foi analisado no vosso trabalho, mas, de facto, tenho alguma dúvida sobre se os clubes, de repente, beneficiados com mais uma porcentagem de receitas das apostas desportivas, se iriam, de facto, redirecioná-las para isso, ou se iriam tentar, em primeira análise, melhorar os seus plantéis, ou fazer mais do que aquilo que têm feito atualmente, não? Deixava um bocado mais a pergunta do que dava a resposta. Miguel. Oh, Nuno, nós não me fizemos a análise dessa perspectiva, acho que há aqui um ponto que é muito importante, que é esse direcionamento do dinheiro. Eu acho que, havendo essa nova repartição, teria de ser obrigatoriamente definida a alocação do mesmo. Ou seja, assim como eu falava, é a iniciativa legislativa que obrigasse essa alocação. E depois é preciso pensarmos que, quando falamos do total do espetáculo nas bancadas, a ocupação média dos estados em Portugal, da primeira liga, foram 34%. Do quinto clube, o quinto em termos de maior ocupação, para baixo, são todos abaixo de 50%. Nós tivemos o futebol clube do Porto com 62%, normal, no ano que é campeão há sempre muito mais afluência, o Benfica e Sporting, em caso dos 50%. Temos ali dois clubes pequenos com boas ocupações, o Famalicão nos 62% e o Vizela nos 50% e, a partir de aí para baixo, estamos a falar sempre de 30%, 35%, 25%. Ou seja, há um trabalho necessário. E aqui, às vezes, nós chamamos o clube da terra. E é preciso que os clubes façam um trabalho de marketing interno das suas localidades, chamar mais gente para os clubes e mais gente aos estádios. E isso não é feito neste momento e eu acho que é importante fazer o efeito também. Mas aí voltamos a outro ponto. Quanto mais confortável for um estádio, muito mais agradável é trazer-se público a este estádio. E hoje em dia os estádios não são de todo confortáveis. No verão estamos ao sol, com demasiado calor em cima muitas vezes, e no inverno há chuva e ao frio e também não é agradável. É que é importante ter esse trabalho. Mas haverá alguma dificuldade daquilo que é uma política de preços? Nesses clubes mais, digamos, que têm uma ocupação mais baixa, haverá alguma dificuldade em conseguir chegar a um preço que o público da terra, digamos assim, consiga pagar? Porque obviamente há custos que estão associados a isto, que são altos para toda a gente, para todos os clubes de futebol, custos com eletricidade, com segurança, com organização, com a abertura do recinto, com o próprio tratamento dos relevados, etc. Obviamente tudo isso deve estar calculado. Mas será que está bem calculado para o público a que se dirige? Não temos essa informação detalhada. Não tenho informação suficiente para comentar dessa forma. Agora o que temos muitas vezes é que se nós restituirmos as visitas dos três chamados grandes do futebol português, os medos de futebol até são por preços bastante aceitáveis para os restantes jogos. Agora o que eu acho que não existe, e aí parece-me que não existe mesmo, é um trabalho de marketing forte nas localidades, nas terras, de chamar as pessoas para o futebol. Eu acho que esse trabalho não é feito, e basta pensar em qualquer terra mais pequena, em que consegue ter o estádio de saio uma vez por ano, escolhendo os três grandes, no final da época, quando estão ou a subir divisão ou a descer divisão, e aí sim, de repente, toda a gente da terra vai ver aquele jogo. No resto do ano ninguém vai lá ver os jogos. Estão lá aquelas mil pessoas, duas mil pessoas normais para ver os jogos. Isso não é suficiente de todo. É preciso chamar essa malta mais enorme. E principalmente porque olhamos para a idade etária de quem lá está e por norma são pessoas bastante mais velhas. Também não vemos os jovens a irem a esses eventos hoje em dia. Também é outro tema. Novamente eu chamo a atenção do tal marketing, de chamar pessoas para os estádios. Jorge, não sei se querias comentar algum aspecto desta temática que temos estado aqui a discutir, mas gostaria de abrir uma outra frente de conversa contigo e também para o nosso painel, que tem a ver com as vendas de passos futbolísticos, que é naturalmente fundamental, que são fundamentais nas receitas dos clubes e também as receitas da Champions. E o Miguel já falou desse aspecto. São, de facto, receitas absolutamente fundamentais e que estão ligadas umas às outras, tendo em conta que a prestação, muitas vezes na Liga dos Campeões, preconiza depois na próxima janela de transferências um maior encaixe com as vendas de jogadores. Pergunto-se, tendo em conta que Portugal poderá estar aqui numa posição muito perigosa ao nível daquilo que é o ranking da UEFA, sobretudo com a ameaça da Holanda, dos Países Baixos, como é que podem os clubes portugueses manter aqui estas receitas bem vivas? Bem, antes de mais cumprimentar o Miguel e saudar pela sua presença, eu acho que é fundamental, como sabemos, essas receitas da Liga dos Campeões, é fundamental ter três equipas na Liga dos Campeões, é importantíssimo que clubes, como não aconteceu este ano, com o Vitória Sport Clube e com o Gil Vicente, que possam chegar na Conferência Liga o mais longe possível e possam amelhar pontos. Também o Braga este ano não conseguiu seguir em frente na fase de grupos da Liga Europa, caindo para a Conferência Liga e, portanto, poderá ainda amelhar os pontos na Conferência Liga, diria no terceiro escalão do futebol. Mas, claramente, são montras importantes, seja para os clubes grandes, para os três grandes, estar na Champions, obviamente é a grande montra do futebol europeu, leva a valorização de ativos, além, obviamente, das receitas que o Miguel falava aqui e, desde logo, este ano, vamos ter também dois clubes nos ataques de final e, portanto, vai representar também uma grande fonte de receita do futebol português. A outra grande receita acaba por ser via transferências e, se a Moria não me falha, do estudo, fica acima dos 300 milhões de euros. E, portanto, é muito significativo para a realidade e para uma liga com a dimensão portuguesa. Sobretudo, obviamente, se deve às transações dos três grandes. O Sporting fica assim, no final da última temporada, ficou acima dos 100 milhões, o próprio BF fica acima dos 100 milhões, o Porto também, com os membros de Vitinho e Fábio Vieira, ficou muito próximo dos 100 milhões de euros e, portanto, claramente o forte contributo dos três grandes. Voltando só um bocadinho a cassete atrás, relativamente ao público nos estádios e aos custos que os clubes têm, eu parece-me, logicamente, num ano de absoluta incerteza, com previsão de inflação para 2023, e já o tinha dito aqui quando abordámos este tema do que fatura o futebol português, a verdade é que, para os clubes, a fatura energética tem sido extremamente pesada e, portanto, isso vai ser um dado relevante para o próximo ano e, sobretudo, para esta época 22-23 e, além disso, num ano com a recessão e com o aumento de custo de vida, acho que será um desafio ainda maior, acompanhando aquilo que dizia o Miguel, acho que vai ser um desafio ainda maior para os clubes, sobretudo aqueles de menor dimensão, conseguirem lutar os seus estádios. Nuno, e, de facto, temos aqui um tremendo desafio, isto já olhando para 2023, sabemos que vai ser um ano de absoluta incerteza, com a única certeza a ser uma muito provável recessão a nível global. Como é que podem os clubes conseguir, pelo menos, não vão escapar a isto, naturalmente, mas como é que poderão amenizar um bocadinho todo este impacto que vão sofrer naturalmente? Eu acho que tem que fazer qualquer coisa relativamente à sua própria oferta. Como o Miguel dizia e bem, tem que ser feito um trabalho de algum marketing, de algumas propostas agregadas, ou seja, fazer pacotes de bilhetes juntamente com as modalidades, juntamente com outras atividades que o clube possa fazer, no sentido de baixar coletivamente um conjunto de três, quatro bilhetes ou quatro entradas para eventos desportivos diferentes em que o clube participe. Enfim, há formas criativas de se fazer isto. É claro que os clubes maiores, como dizia aí bem o Jorge, também têm bilhetes de temporada, camarotes, lugares reservados, aqueles boxes, etc. Sim, mas isso veremos como é que vai ser para o ano. As 10 da época, 22, 23, já teriam sido todos vendidos, esses bilhetes da época. A verdade é que para o ano não sabemos se vão atingir os mesmos números. Ou seja, na verdade, na verdade, os clubes de futebol têm um produto. O produto é o futebol, é o espetáculo, é como se fosse um produto cultural, só que se repete com vários, com protagonistas diferentes a cada semana, digamos assim. Portanto, com atores diferentes a cada semana. E, portanto, é capaz de estar muito mais perto em termos de oferta daquilo que é um pacote do supermercado, em que tem que fazer algumas campanhas muito direcionadas para determinados produtos em certas semanas, em certos meses, em certas épocas do ano. Tem que fazer coisas que estão muito mais próximas disto do que está um espetáculo cultural do Filipe Lafera e no Coliseu. Portanto, diria eu, tem que fazer coisas mais criativas, tem que se reinventar e sim, apesar da primeira tentação de uma empresa em momentos de crise, em momentos de recessão, ser crotado naquilo que é o trabalho de publicidade, o trabalho de comunicação e às vezes o trabalho de marketing às vezes é apostando nisto que se consegue em períodos de recuperação, se consegue rentabilizar aquilo que é o produto que um clube de futebol tem e esse produto são jogos de futebol profissionais de qualidade com as suas equipas a funcionar a máximo nível. Portanto, se o conseguirem fazer, tem um futuro. Se não conseguirem fazer, estão dependentes de ajudas, estão dependentes de subsídios, estão dependentes de outro tipo de ações, são externas e portanto não controlam tão bem. Miguel, e é precisamente esta visão para 2023 que lhe podia também à boleia daquilo que o Jorge falou e que o Nuno Vinha também levantou, esta necessidade de alguma criatividade por parte dos clubes para manterem ou maximizarem mesmo as receitas, mas gostaria de introduzir e já estamos quase no final da segunda parte do nosso programa, mas gostaria de introduzir aqui o fator que vem sempre à baila quando se fala da diversificação de receitas. A questão dos naming rights, que até agora tem sido quase um tabu, os naming rights sobretudo, naturalmente estamos aqui a falar dos recintos desportivos, tem sido quase um tabu à volta dos clubes portugueses relativamente a esta verba, será em 2023 que os clubes poderão olhar para esta possibilidade de garantir esta receita ou não é muito avisado estar à procura de retabilizar estes naming rights numa altura em que se calhar as marcas sabem que os clubes estão um bocadinho mais vulneráveis? Acho que temos esse tema em cima de imediatamente, ou seja, quando nós pensamos na diversificação de receitas, essa é uma das grandes receitas que neste momento ainda não está maximizada no futebol em Portugal. Não temos estádios vendidos com nomes ainda, há uma série de naming rights que ainda podem ser conhecidas e não o foram, e eu acredito que não o foram, não tenho informação privilegiada sobre isso, principalmente porque não existiram propostas que fossem do agrado dos clubes. Eu diria que se isso não aconteceu nesta altura, numa fase provavelmente mais complicada economicamente, mais difícil será ter essas receitas. Agora, também por outro lado, quanto mais aflitos os clubes tiverem, mais facilmente vão à procura de outras receitas, aceitando-se criar coisas que há uns tempos atrás não aceitavam. Mas acho que há aqui, acho que esse é um dos temas, mas se pensarmos em outro tipo de receitas, os clubes têm que pensar cada vez mais nas receitas nas áreas de ativos intangíveis, os NFTs, os tokens, são exemplos claros, o tema das apostas que eu referi é outro tema evidente que é preciso repensar, ou seja, ainda existem aqui vários pontos de receitas no futebol português que não estão a ser explorados devidamente. A Liga lançou recentemente um tender para vender os seus ativos digitais e para ter alguém que faça todos ativos digitais. Esse é um tema que tem muitos campeonatos europeus, começa a ter impacto significativo nas redes dos clubes, em Portugal ainda não tem, acho que vamos todos caminhar nesse sentido de conseguimos ter isso, mas ainda vai demorar algum tempo. Eu acho que o tema dos naming lights, tenho dúvidas que seja um momento ideal para ir por aí, mas eu diria que é quase a mesma coisa com o tema da centralização. Quando se pensa em centralização, todas as notícias hoje em dia devemos vender pelo menos do que se vendeu há 5, 6, 7 anos atrás quando houve ali um boom de futebol e uma concorrência acrescida pela centralização. Acho que há aqui uma questão que não se pode olhar apenas e só para a questão conjuntural no momento e a precisão mais de uma questão estrutural de como é que vamos fazer este processo crescer. E acho que esse tema das receitas do futebol também passa pelo tema da centralização, que acho que é um tema muito importante principalmente no sentido de termos uma melhor repartição de receitas e conseguimos trazer mais receitas para os clubes mais pequenos. E só isso é que vamos conseguir também aumentar a competitividade. Ainda hoje em dia e já se fala disso há 4 ou 5 anos, a disparidade de receitas dos clubes portugueses de receitas televisivas é enorme. O futebol em Portugal as receitas de televisão valem cerca de 180 milhões de euros. E eu diria que 70 e tal por cento das mesmas estão focados em três clubes. Nós temos rácios entre o que recebe os maiores clubes e os clubes de meio da tabela na casa dos 14 vezes. Na maior parte da Europa estes valores são na casa dos 2, 3, 3,5, 4 vezes. É preciso também lutar com essa disparidade de critérios. Não estamos a votar aqui em diminuir os maiores, mas sim claramente o que se conseguir mais num processo de centralização porque há mais valor aí para obter, fazer uma melhor expressão pelos mais pequenos. E um tema que é muito fácil de perceber na centralização onde há claramente mais valor é na componente internacional. Ou seja, hoje em dia... Está para explorar, não é? É, está totalmente para explorar. Hoje em dia alguns clubes vendem alguns jogos para o mercado internacional mas são alguns clubes a alguns jogos e sem um grande interesse. Se conseguimos ser um campeonato que vendem isso de uma vez só claramente há valor ali por aportar que neste momento não está a ser explorado e precisa de ser explorado melhor. Muito bem. Miguel Farinha, muito obrigado por mais esta presença no Jogo Económico. Naturalmente há aqui muitos temas que poderemos trazer ao Jogo Económico individualmente explorando com mais profundidade cada um deles. Portanto, mais uma vez muito obrigado. E passamos agora para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e para as primeiras escolhas do ano dos nossos comentadores. Começamos precisamente pelo número do Nuno Vinha. Nuno, teu número 2116. É um número grande, Zé. É um número de minutos que até o momento tem o Enzo Fernandes jogado no Benfica. São 25 jogos nos quais marcou 3 golos. Eu diria porque este número é relevante porque neste momento existe a convicção por parte dos benficistas que o Enzo Fernandes está a prazo do Benfica pendente de acertar os detalhes para uma transferência ainda nesta janela de transferências de inverno e portanto é muito provável até que ele já não já não jogue com a camisola do Benfica. Se entretanto essa transferência não ficar concluída resta saber ou perceber se o Benfica vai atuar disciplinarmente contra o jogador por ter faltado a dois treinos isso vai deixar de fora deste primeiro jogo que vai ser já neste fim de semana. Dienzo Fernandes para o Futsal do Sporting Jorge o teu número desta semana é o 30. Sim, 30 títulos de Nuno Dias que acaba renovando o contrato até 2027 portanto estendo o seu contrato por mais de 4 temporadas já com 10 e a verdade é que tem sido uma história de sucesso 6 finais europeias 2 títulos europeus nos últimos 2 anos conquista todos os troféus ao nível interno disputando consecutivamente finais frente ao interno rival Benfica mas sobretudo destacar o facto também a importância que teve no futsal nacional por lançar jovens como Ziki Tomás Passou Bernardo Passou Neves a forma como potenciou para a Nivarela e a importância que estes jogadores tiveram nas conquistas da seleção portuguesa de futsal e ainda esta época voltou a lançar mais jovens na equipa principal do futsal leonino mas sobretudo como me parece digno de registro é olhando para estes 30 títulos que conquistou de leão ao peito a forma como continua a conseguir motivar a sua equipa porque estes jogadores já conquistaram todos os títulos nomeadamente estes mais jovens o Ziki Passou já são aos 22 anos campeões do mundo campeões da Europa por clube campeão da Europa por seleção e continuam sempre motivados e entram sempre em campo para vencer e com o objetivo de conquistar todos os troféus e portanto também por isso me parece que merece ser aqui a figura destacada como a figura da semana sobretudo pela forma como consegue continuar a motivar a sua equipa o protagonista desta semana não podia deixar de ser outro e o jogo económico não poderia iniciar o ano sem falar naturalmente de Pelé Nuno um jogador de exceção o rei o melhor de todos como é que viste o desaparecimento de Pelé? com alguma tristeza é verdade eu recordo-me da primeira vez que vi jogar Pelé eu não o vi pessoalmente como é evidente não tenho idade para isso mas vi mas vi aquele jogo o fuga para a vitória o filme um filme não muito brilhante mas em que o Pelé fazia um papel muito interessante na altura já com 42 anos mas de qualquer maneira foi a primeira vez que eu vi um jogador de futebol fazer um pontapé de bicicleta e eu achava que o Pelé era o único que no mundo conseguia fazer aquilo na altura tinha 7 anos e portanto de qualquer maneira são as minhas primeiras memórias as pessoas gostam do futebol por causa disso mesmo por aquilo que se lembram da sua infância e eu vi o Pelé a fazer aquilo e achei que ele era o melhor jogador de futebol que existia mas enfim é com alguma tristeza que vejo o desaparecimento de um jogador com o talento do Pelé e eu espero que seja muito reconhecido daqui em diante também não só no Brasil como nos outros países Jorge temos apenas alguns segundos para o fecho deste jogo económico a tua visão sobre o desaparecimento de Pelé muito rápido naturalmente nunca ouvi nunca ouvi jogar mas obviamente é uma das maiores figuras da história do futebol mundial não é só por ter sido o único jogador tricampeão do mundo e obviamente extremamente importante para a seleção brasileira mas são mais 17 são 17 títulos em toda a carreira foram mais de 700 golos em jogos oficiais e sobretudo marcou uma era do futebol e foi uma das grandes e hoje discutimos a questão de Cristiano Ronaldo e a importância da marca Cristiano no futebol ainda nos dias de hoje olhamos para Pelé foi uma dessas primeiras grandes figuras e portanto marcou claramente o futebol não só dentro das quatro linhas mas fora delas e também pela luta contra o racismo etc havia aqui muitos temas que poderiam servir de homenagem para Pelé acabou por nos deixar o Rei Pelé um dos melhores de sempre muito bem a primeira mega estrela do futebol mundial a primeira mega estrela do futebol mundial é verdade sem dúvida Jorge Ferreira de Souza e Nuno Vinha muito obrigado pela presença neste jogo económico voltamos para a semana sempre com os números que contam dentro e fora das quatro linhas até para a semana